Hoje é sábado, 6 de maio, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. O torcedor botafoguense quer reforços para a segunda janela de transferências, o elenco é bom, mas, claro, precisa de algumas reposições. E nós teremos, neste mês de maio, alguns jogos importantes para o nosso Botafogo e, claro, o calendário será fundamental para as ações do Alvinegro. Até mesmo porque, se o Botafogo for bem na Copa do Brasil neste mês, logo na abertura da janela de transferências nós teremos fase aguda da Copa do Brasil, fase aguda da Copa Sul-Americana e, é claro, Campeonato Brasileiro. E eu vou mostrar para vocês que esta semana ela poderá ser importantíssima para o Botafogo. Nós teremos 9 pontos em disputa em 7 dias. E tudo antes do jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O ano está esquentando para o nosso glorioso. Roda a vinheta e, daqui a pouco, eu estou de volta. Está querendo antecipar o seu fundo de garantia? Está precisando de recursos? A Agil pode te ajudar. Muito simples. Você vai entrar em contato com o telefone, que eu vou colocar aqui no nosso primeiro comentário. É o WhatsApp. Você vai chegar lá e vai falar assim, Vim pelo canal do Thiago Franklin e eu quero saber como eu posso antecipar o meu fundo de garantia. Agil é Agil. Realmente, nesta função, eu tenho certeza que ela irá te ajudar. Botafogo fará 3 partidas em um espaço de 7 dias. Amanhã, Atlético Mineiro no Nilton Santos. Quinta-feira, Corinthians no Nilton Santos. E, no final de semana que vem, Goiás na Serrinha. Terão 9 pontos em disputa, tendo 6 na nossa casa. Botafogo hoje é a única equipe 100% de aproveitamento. Nós temos 9 pontos em 9 disputados. Dá para imaginar que o Botafogo poderá chegar no final de semana que vem com 18 pontos conquistados? Não é nenhuma coisa improvável, inviável, impossível de acontecer. Botafogo tem time para conseguir vencer o Atlético Mineiro amanhã. Botafogo tem time para conseguir vencer a equipe do Corinthians na quinta-feira. Botafogo tem time para conseguir vencer a equipe do Goiás no próximo final de semana. São pontos claros que eu estou falando com você. Não estou viajando na maionese, não estou forçando uma situação. Dá para o Botafogo vencer esses três jogos. Mas temos alguns obstáculos que eu venho falando com vocês desde ontem. Por exemplo, será que o técnico Luiz Castro vai poupar alguém amanhã contra a equipe do Atlético? Danilo Barbosa não jogará. Rafael já iria ficar fora da partida porque foi expulso contra o Flamengo. Ele sentiu uma lesão ali no aquecimento do jogo contra a LDU. Você no último jogo já revisou os pontos. Então a tendência é que o Botafogo talvez coloque o Junior Santos e Vitor Sá para iniciar a partida contra o Galo Mineiro. E no meio-campo e no ataque, será que o Carlos vai dar uma poupada no Eduardo? Que foi mal na partida contra a LDU. Muito talvez pela sequência de jogos. Um jogador que não está acostumado a jogar tantas partidas consecutivas. Será que o técnico botafoguense vai dar uma dosada no camisa 33? Só amanhã, quando sair a escalação, que a gente vai ter uma noção que o técnico botafoguense poderá fazer. Mas algo é muito interessante. Porque depois desses três jogos nós teremos a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E conhecendo bem o Luiz Castro, como eu conheço esse um ano, que a gente está vendo muitas ações do técnico. Eu acredito que ele vá, na partida de amanhã, com o que ele tem de melhor. Na partida de quinta-feira, com o que ele tem de melhor. Até que a gente vai ter ali um espaço, certo ponto. E dá para descansar com dois jogos em casa. Contra a equipe do Goiás, eu acredito que visando o primeiro jogo da Copa do Brasil. Na outra quarta-feira, contra o Furacão, o Castro Poupe. Porque, na sequência, nós teremos Furacão pela Copa do Brasil. E no sábado seguinte, Fluminense no estádio Newton Santos. Então, vendo tudo isso, eu acredito que, se o técnico for dar uma refrigerada no elenco, ele escolha a partida contra a equipe do Goiás. O torcedor pode falar, não dá para poupar no Campeonato Brasileiro. É, talvez a competição. Junto com o jogo, com o César Valerro, que acontecerá depois da partida contra o Fluminense, sejam as pelejas que o Botafogo dê uma segurada no seu plantel. Pelo menos, eu acredito que o técnico Luiz Castro faça isso. Esse mês são vários jogos, mas são muitos dentro de casa. Então, dá para você conseguir dosar alguns jogadores. E nas partidas de fora, um pouco mais longas, principalmente quando você as avalia, segurar um pouco mais. Porém, nesses 9 pontos em disputa que nós teremos, na sequência em 7 dias, é muito factível o Botafogo conseguir 9 ou conseguir 7, sair dessa sequência de 3 jogos, mantendo uma invencibilidade. Saindo de 13, passando para 16 jogos. Não tem nada de improvável que isso aconteça. E eu acredito que o Botafogo conseguir performar melhor do que foi contra a LDU, pode vencer a maior Atlético Mineiro, pode vencer o Corinthians na próxima quinta-feira, e mesmo se colocar uma equipe alternativa contra o Goiás, tem tudo também para conseguir trazer ponto ou pontos de Goiânia. É um jogo que a equipe goiana gosta de jogar ali nas transições, etc. Mas o Botafogo, de repente, dá a bola para o Goiás e joga aonde gosta, que é na transição um pouco mais rápida. Mas dá para a gente sair bem. Dá para a gente ficar no bolo de cima do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. No próximo sábado, eu posso estar aqui no canal antes da partida contra o Goiás, falando, olha, o Botafogo continua ali. Tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Será que dá para a gente chegar a 18? Tudo pode acontecer. Tudo que eu quis. Quase que eu cantei no anticristal aí, não. Vocês não merecem isso. Mas comentem aqui. Vocês acham que o Botafogo sairá dessa semana de três jogos pelo Campeonato Brasileiro? Com quantos pontos? Vai ficar com nove? Vamos para 12? Vamos para 15? Ou vamos para 18? Ou, claro, fazendo quatro pontos? Sei. Vocês acreditam que o Botafogo fará quantos pontos nessa sequência de três jogos? Continuando em relação a calendário, e agora algo que o torcedor gosta muito, que são contratações. O Botafogo está observando possibilidades no mercado. O departamento de scout continua avaliando peças. O Botafogo não está parado em relação a possíveis contratações. Segue ali analisando possibilidades de achados no mercado da bola. Ainda mais que na janela do meio do ano, alguns jogadores que estão na Europa não ficarão. Então o Botafogo está ali analisando boas possibilidades. Claro, não teremos contratações abaciadas como elas aconteceram ano passado. Porque a gente já tem um elenco formado. Precisa ali dar uma pecinha ou outra. Se você perder um atleta, tentar ajustar uma coisa ou outra. É o que o Botafogo deve fazer na próxima janela. Não esperem chuvas de contratações. Financeiramente o Botafogo está no talo financeiro em relação à parte salarial. E tem um ponto importante em relação a tudo que o Botafogo está disputando. Estamos dentro de três competições. Uma delas será disputada nesse mês de maio, que é a Copa do Brasil. Os dois jogos contra a equipe do Furacão. Isso quer dizer que o Botafogo vai definir o seu futuro na Copa do Brasil, visando até mesmo a segunda janela. Agora, as quartas de final, se o Botafogo passar para a próxima fase da competição nacional, ela acontecerá entre os dias 5, ali na semana do dia 5, e na semana do dia 12 de julho. A janela nacional de transferências, ela será aberta no dia 3 de julho. Isso quer dizer que, por exemplo, o Diego Hernandes, o Botafogo, colocando só um exemplo do Diego Hernandes, o Botafogo passando para as quartas de final da Copa do Brasil, já terá um reforço certo. É o Diego Hernandes, porque ele é um jogador que já está contratado, já assinou o seu pré-contrato, chegará já nesse mês de maio para vestir a nossa camisa. Então, já tem um reforço garantido se o Botafogo passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Outra fase que terá início na segunda janela de transferências é em relação à Copa Sul-Americana. Se o Botafogo passar em segundo lugar, nós teremos que disputar o playoff, contra algum dos terceiros colocados da Copa Libertadores. E esses jogos também acontecerão após o início de julho, a abertura da segunda janela. As pelejas acontecerão entre os dias 12 e 19 de julho. Isso se o Botafogo passar em segundo lugar. Se nós passarmos em primeiro, isso é importantíssimo em relação a calendário, o Botafogo só voltará a jogar a Copa Sul-Americana no dia 2 de agosto, que serão nas semanas do dia 2, e no dia 9 as partidas, pelas oitavas de final desta competição. Isso mostra a importância do Botafogo tentar tirar essa diferença para a LDU e passar em primeiro, porque você vai ter um distanciamento no calendário, você não terá uma sequência mortal de jogos. Se o Botafogo fugir, por exemplo, desses playoffs da Copa Sul-Americana, nós teremos duas semanas livres de 100 jogos, então nós não teremos jogos em cima de jogos, por isso que é importante. O mês de maio será muito importante, porque nós teremos o avanço ou não para as quartas de final da Copa do Brasil, mostra que faltarão oito jogos para uma disputa de título, e nós estaremos na Copa Sul-Americana. O Botafogo está classificado ou para o playoff, que será em julho, ou para as oitavas, que será em agosto. Claro, você tendo o calendário mais cheio, você precisa de um elenco mais forte, de um elenco mais reforçado, e o Botafogo está ciente disso. Não vai abrir mão de peças importantes, disputando três competições. É claro. E também eu tenho certeza que se o Botafogo estiver avançando nas competições, a premiação aumenta para a Copa do Brasil, a premiação aumenta na Copa Sul-Americana, e claro, você pode até mesmo jogar um pouquinho. Poxa, a gente tem uma premiação aqui, se a gente forçar um pouquinho mais essa contratação, investir um pouquinho mais aqui, investir um pouquinho mais ali, a gente tem como retirar, sem ser do bolso apenas o John Texter. Tem como as próprias competições se pagarem. E claro, estando bem no Campeonato Brasileiro, isso também é outra motivação. Mas o mês de maio, esse mês promete mais do que o mês de abril. Espero que o nosso time tenha pernas para passar bem por essas oitavas de final da Copa do Brasil e ultrapassar a equipe da LDU na Copa Sul-Americana. Tamo junto, fiquem com Deus. Mais dois vídeos, assistam. Mais tarde, estarei de volta com o nosso Almoço com o Teve ali. Volta de uma hora, uma e pouquinha, estarei de volta. E claro, à noite, o nosso Noite Ovi Negra, terceiro e derradeiro conteúdo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí